Calma Calma Sinto Mas tudo que eu quero É só fugir De você Calma, calma, baby A vida é tão longa Calma, calma, baby É que eu Eu quero esse lindo som E eu não vou mais Viver ao lado de ninguém A baba Aqui eu me despeço A baba Não vai se aborrecer, não Baba Aqui eu me despeço Eu não vou mais Calma 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 Calma, calma, baby A vida é tão longa Calma, calma, baby É que eu Eu quero seguir do sol E eu não vou mais Me ver ao lado de ninguém Babá, aqui eu me despeço Babá, não vá se aborrecer, não Babá, aqui eu me despeço Babá, aqui eu me despeço Babá, não vá se aborrecer, não Babá, aqui eu me despeço Babá, não vá se aborrecer, não Babá, não vá se aborrecer, não Babá, aqui eu me despeço Transcrição e Legendas Pedro Negri